E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer essa bolsa aí de praia linda de viver. Olha só, com zíper. Eu mostrei lá no Instagram há uns dias atrás, a galera ficou doida, então eu trouxe... Doida não, ninguém ficou doida, ficou querendo saber como é que faz. Então, eu trouxe o passo a passo, esses são recortes sublimados, mas se você quiser fazer com tecido, manta, forro, pode fazer também. Eu vou dar a dica aí desse... Num forro bem mais baratinho e fica até o final que eu vou dar a sugestão. Apenas sugestão de venda pra essa peça, ó, ficou maravilhosa. Então, bora pra aula, porque essa tá muito legal de fazer. Então, como eu falei, é um recorte sublimado, ó. Eu já fixei alguns bolsos, aquele bolsinho da frente, ó. O corpo da bolsa é um recorte inteiro, lembrando que todas as medidas estão na descrição do vídeo. Então, ó, eu vou fazer uma marcação aí de 11,5 cm do topo pra dentro. E fiz uma linha aí bem fraquinha, porque eu não tenho aquela caneta que apaga com ferro. E aí, ó, das extremidades pra dentro, 4 cm. E pra marcar os bolsos, de 10 em 10, e vai sobrar mais 4 cm. Então, vamos fazer a fixação do último bolso que ficou. Eu só dobro a pontinha pra dentro, assim, ó, pra fazer um acabamento na parte de cima. Essa parte, esse bolsinho, ele não precisa de forro. Esse, na verdade, é um tecidinho bem fininho, é... Estruturado em nylon 600, mas é uma maravilha. E, como vocês viram, eu costuro na máquina doméstica. Só que a minha agulha é número 18, né? Que manda é a agulha. Agora, eu vou dobrar as laterazinhas também, ó. Pra fazer como se fosse uma bainha, né? Ó, e vou dobrando pra dentro, assim, mais ou menos um centímetro. Quando chega naquela costurinha ali da caixinha de leite, eu vou abrindo essa costura aí e vou dobrando pra dentro. Aí, ó, pego o corpo da bolsa de novo. Tenta alinhar mais ou menos ali, né? Porque também não tem como espetar ela, não tem como furar, né? Então, ó, eu vou alinhar ali e vou passar a costura nas laterais. Quando chegar aqui na costurinha aí, ó, desse cantinho, eu paro a minha agulha e viro ela pra vocês verem. Eu vou deixar na máquina pra vocês verem. Ó, vai tudo aí. Vai. Quando chega... Ó, enrola ali, ó, que a minha... A entrada da minha máquina é pequena. Aí, eu vou dobrando, ó. E já vou seguindo, ajeitando ele pra ver se tá na mesma altura do outro lado. E vai virando, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai virando. E vambora. Agora, ó, todos os bolsos fixados, tem que desamassar eles, pra eles não pegarem memória de amassado. Tô só tirando aí, ó, os excessos de linha que ficou. E vou fazer o posicionamento das minhas alças. Eu peguei sessenta centímetros de alça de nylon mesmo, pronta, e vou marcar o meio. Dou aquele famosinho pique-pique-piquezinho. E vou marcar aí, ó, cinco centímetros do meio pras extremidades. Do lado de cá e do lado de lá. Cinco centímetros. E vou fixar ali, ó, com a costura. E vou dar alguns retrocessos também, pra ficar bem firmezinha. Lembra de repara se sua alça não tá torcida, hein, galera? E você já se inscreveu no canal? Pra não perder nenhuma aula de costura que eu coloco pra quem? Então, senta o dedo aí e já se inscreve nesse canal. O que que aconteceu aí agora, ó? Já fixei as duas alças e agora eu vou marcar o meio, dando um pique-pique-piquezinho. Peguei a lateral também, vou marcar com um pique no tecido de lateral. E vou marcar ali, ó, mais ou menos meio centímetro. Que é onde eu vou começar a costura e é onde eu vou terminar minha costura. Bora lá, assim, ó. Direito com direito. Ó, direito com direito. Vou colocar grampinho. E vou costurar a partir dessa marcação que eu fiz e parar na outra. Ó lá, ó. Tá vendo? Vai sobrar um pedacinho de um lado e do outro. Agora, eu puxo assim, ó, nessa parte de cima pra alinhar o topo. Que o mais importante é alinhar esse topo aí pra ele não ficar torto. Quando você for costurar, sempre lembra de começar primeiro de cima pra baixo. Da boca da bolsa pra dentro. Bora. Olha lá, ó, costurando. Que bonitinho. Ah, eu não vou fazer porque minha máquina não é doméstica. Aí, ó. Tá vendo? Minha máquina não é industrial, é doméstica aí, ó. Olha o que eu tô costurando. É o tamanho do negócio que eu tô costurando. E, ó, foi o maior sucesso, tá? Fiz várias. Várias que eu quero dizer. Eu acho que eu já fiz umas 12 bolsas dessa, galera. Sério. 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 Já sei de cor, já. Fazer essa alça. Ó, já preguei uma lateral. E agora, eu vou pregar a outra lateral. Da mesma forma, ó. Com o famoso pique, pique, piquezinho. Pan. Vou colocar ali, ó. Direito com direito. E lembra de iniciar a costura meio centímetro. E depois, também, parar meio centímetro antes. Pra ela ficar fazendo essa, esse Lzinho. Que vai fazer na quina da bolsa. Pra ficar bem bonita, bem quadradona. Ó, eu tô marcando ali pra não esquecer. Olha isso. Já fiz. Já fiz as duas partes. Agora, é só desvirar. Ó, prontinho, ó. Desvirado, essa bolsa ficou muito bonita, hein. Olha, olha essa estampa, gente. Pelo amor de Deus. Tô falando pra vocês. Foi sucesso aqui. Pode fazer aí, que vai ser sucesso aí também. Bora fazer o canal do zíper agora? Vou pegar a minha fita métrica. E vou marcar dois centímetros. Ali, ó. Que é onde, também, eu vou começar e terminar a costura do meu zíper. Nas duas partes. Vou marcar os dois centímetros. Aí, ó. Pra gente fazer o acabamento já desse zíper, eu vou só dobrar a pontinha dele, assim, ó. Tum. Não tem mistério, gente. Pode parar. E vou marcar ali, ó. Em cima daquela marcação de dois centímetros. Vou passar a costura. E ali também, ó. Na parte de trás também. Eu vou parar dois centímetros onde eu fiz a marcação. E dou retrocesso. Agora, eu vou colocar o forro. O forro costura todo. Assim, ó. Pum. Todo, todo. Pelo lado do direito do material. Lembra de puxar o seu zíper pra baixo. Não é pra costurar o seu zíper. Não é. Só ali, ó. Na parte do começo. Agora, fazer a mesma coisa com a outra parte. Ó. Agora, eu vou fechar ele. Como é que eu vou fechar? Primeiro, ó. Eu vou... Já fazer o acabamento dessa primeira parte aí. Então, vou passar a costurinha nas duas laterais ali, ó. De um pezinho de máquina. Nas duas laterazinhas aí, ó. Pã, pã, pã. Aí. Presta atenção. Que eu passei. Tira esse excesso aí de forro. Ó. E vou desvirar aí, acertando certinho. Aí, antes de rebater. Porque agora que é a hora de rebater. Vou mostrar lá pra vocês verem depois, ó. Agora, é rebater e fechar. Tá vendo? Rebati. Já tá forradinho, ó. O acabamento do meu zíper já tá escondido. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa parte aí também. Lembra dos dois centímetros antes e depois. Pra fazer a mesma costura do zíper. Dá uma dobradinha nele. No começo. E a mesma coisa no fim. Vou mostrar lá na máquina. Agora sim, ó. As duas partes do canal do zíper ficaram prontas. Ó. A outra parte também já tá prontinha aí, ó. Ó. Agora, a gente já vai encaixar ela no corpo da bolsa. O que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio do meu canalzinho do zíper. E vou marcar ali, ó. Direito com direito. Meio com meio. Direito com direito. E vou passar uma costura aí pra fixar. Fiz a primeira parte. Agora, eu já vou partir pro outro canalzinho do zíper, ó. Lembra de colocar sua pontinha de zíper pro mesmo lado. Mas ele vai bater. Pro mesmo lado ele vai bater. Já fiz o canal do zíper, que foi só passar a costura. Essa parte aí, são a parte das laterais e o corpo também. Sabe o que eu usei pra forro, galera? TNT. TNT que eu usei pra forro. TNT 80. Lembrando de deixar a abertura ali, ó. Que é por onde a gente vai desvirar a nossa bolsa. Eu vou colocar grampinho aí, lembrando de alinhar sempre as costuras das laterais. Que é onde vai contar, né, o nosso capricho. Então, ó. Sempre alinhando as costuras. E vai passar uma costura no topo da bolsa todo. De um pé de máquina. Eu achei que o custo ficou bem melhor colocando o TNT. E vai dar super certo. Todo mundo gostou. Costura de um pé de máquina bem caprichado. Ó. Já gosto de mostrar na máquina pra vocês. Vocês sabem. E vocês verem como é que faz. Como é que eu faço. Pra vocês fazerem aí também. Costura feita. E vou fazer o desvire da bolsa. Pelaquela abertura que a gente deixou nas laterais, ó. Essa abertura parece pequena, mas ela desvira bem. Agora, eu vou ajeitar ali, ó. Pra fechar esse forrinho. Coloco minha etiquetinha de setinha ali mesmo. E vou agora, ó. Ajeitar todo o forro pra dentro. Pra gente pespontar e colocar esse zíper no lugar certo. Tá vendo? Essa aba toda aí, ó. Vai ficar pra dentro. Coloquei grampinho aí, ó. Pra fechar. E deixar tudo pra dentro. Tudo no seu devido lugar. E pra me ajudar, né? Na máquina, porque a peça é grande. Então, ó. Tô passando aí um pespontinho bem na beiradinha. Lembrando de puxar a alça pra cima. E o canal do zíper é pra dentro. Pra ele não ficar muito avantajado pro lado de fora. E a gente já tá quase terminando a bolsa. Ó. Já passei aí, ó. Tá vendo? Toda a lateralzinha. Olha como... Nossa, essa estampa tá muito bonita. Tá muito bonita. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o cursor. O cursor dele, eu vou só alinhar ali, ó. O zíper pra colocar o cursor. Vou alinhar ali o meu zíper certinho, ó. Tirar aquele farelinho que fica. E já vou colocar ali. Só ver se no finalzinho tá dando tudo certo ali. Se encaixou. E alinhou certinho. Agora eu vou tirar esse excesso aí. Vou deixar todos os dois lados retinho. Vou dar uma queimada. Que tinha tempo que ainda aparecia um fogo nesse canal aí, ó. Tava um pouquinho quente só. Vou fazer um acabamentinho simples pra colocar. Eu peguei só um pedacinho de sintético. E fiz o acabamentinho no zíper. Ó. Olha isso. Que belezura. De bolsa. Que já tá pronta. Olha que linda. Então, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. A nossa bolsa de praia. Que bombou. Graças a Deus. Lá no Instagram. E também com as clientes. Como eu falei, eu já fiz nove bolsas dessa. E agora eu pedi mais pra chegar. Eu sei que ao todo. Assim, pouco tempo. Foi novidade mesmo. Então, ó. Foi uma... Foi muito fácil de fazer. Porque... É... Você já compra os recortes e já pronto. E também, porque eu coloquei um forro. Que também é mais barato, né, galera. Um forro de TNT 80. É bem baratinho. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se já gostou, não se esquece. Se inscreve no canal. Pra não perder nenhuma dica de costura. Que eu coloco por aqui. Me segue lá no Instagram também. Porque lá também tem sempre novidade. Um beijo, pessoal. E até a próxima.